Muitas vezes observei A figura de mármore Que esculpiram para mim Um barco ancorado Com as velas recolhidas Não representa a minha chegada A um porto de destino Mas a minha existência Pois o amor foi me oferecido E eu fugi dos seus enganos O desgosto bateu minha porta Mas eu tive medo A ambição chamou por mim Mas eu receei a maré No entanto Sempre desejei dar um sentido à minha vida Agora sei Que devemos erguer as velas E tomar os ventos do destino Aonde quer que conduzam O barco Dar um sentido A nossa vida Pode terminar em loucura Mas uma vida sem sentido É um flagelo De desassossego E de vago desejo É como um barco que suspira Pelo mar E não se atreve O caro É um barco de luz Ainda que entenda